Agora volta, falando um pouco de bicicleta, São Paulo tem muito pouco ciclovia, são 25 quilômetros, né, fora de parques, é isso? Próximo de 20, se fosse 25 já estaria bom. Eu sei que o senhor tem um projeto de construir nos próximos anos mais 50 quilômetros delas. Ainda não é muito pouco em uma cidade desse tamanho? Olha, deixa eu te dizer, eu tenho uma militância na bicicleta há muitos anos, uma militância mais política do que física. Eu, quando era vereador, na década de 80, apresentei dois projetos, os dois transformados em lei, que é a ciclofaixa de lazer de fim de semana, que nós vamos instalar nos próximos dias, e um projeto criando ciclovias nas novas avenidas a serem construídas nas cidades. Quando virei deputado estadual, eu apresentei um plano diretor cicloviário, que organiza isso também, nas novas estradas, ter ciclovias, a passagem pelas balsas, a questão das pontes e viadutos, um sistema completo para todo o Estado que está em fase de regulamentação. Eu diria o seguinte, o Brasil ainda não descobriu o papel da bicicleta. A Europa já descobriu, a Ásia, a China, a Japão, a Coreia já descobriram. Então, eu acho que São Paulo está muito aquém, muito aquém. A sua crítica é muito correta e eu sei que ela é muito construtiva. O secretário Alexandre está sugerindo já um projeto de ciclovias em bairros onde a população já se utiliza, sem nenhum tipo de apoio e conforto, mas agora com o apoio do poder público. Eu acho, sinceramente, que a ciclofaixa vai pegar, mas eu acho que nós podemos fazer isso em toda a cidade, daqui a pouco podemos ter 100 quilômetros no domingo de manhã, por enquanto, até a gente avançar culturalmente para que nós tenhamos ciclovias mesmo, para que as pessoas possam se movimentar todos os dias da semana e principalmente para o trabalho. Após a minha saída do hospital, dia 23 de novembro de 2005, e que eu tive uma dificuldade cardíaca, uma parada respiratória, uma parada cardíaca e no processo de recuperação foi uma opção que eu tive de continuar vivendo. Então, nesse processo, eu comecei a caminhar. Um ano depois, conversando com o meu médico, o doutor José Renato, ele disse assim, eu insistindo com ele que eu queria correr. Ele falou, olha, eu vou permitir, mas agora é um trote. E depois você vai avançando, mas procure a orientação de um responsável, de uma pessoa da área. E assim eu fiz. A corrida representa vida, saúde. Eu não consigo mais viver sem a corrida. Inclusive, alguma, às vezes, quando tem alguma lesão, eu tenho muita dificuldade de conviver com isso ainda. Eu preciso estar trabalhando porque eu sofro muito por não correr determinados dias. Antes da corrida, eu sentia muitas dores nas costas, dores musculares, dores para todo lado. Eu parecia um velho, um... Por quê? Dado o sedentarismo. A partir da opção de começar a correr, da decisão de começar a correr, então essas dores apareceram. Agora só lesão mesmo, efetivamente, com excesso de trabalho. Saindo da minha dificuldade que eu tive, física, se eu não assumisse o esporte, eu realmente só com os remédios não seria possível essa minha reabilitação. A corrida me trouxe a qualidade de vida que eu precisava e é por isso que eu corro. Walter, fala um pouco para a gente qual a importância da virada esportiva. Ah, esse é um fenômeno. Isso me anima muito. Olha, eu sou médico de formação. Quando eu vim para cá, eu não tinha ideia de como o esporte pode ser revolucionário na vida de uma sociedade, principalmente de uma cidade tão complexa como a nossa. E aí nós sugerimos ao governador, na época, o Serra e ao prefeito Kassab, fazer uma experiência de virada esportiva semelhante à virada cultural. 24 horas sem parar, com todas as modalidades. Fomos buscar uma logomarca. Impressionante. No primeiro ano, três meses de organização, tivemos um milhão de pessoas. No segundo ano, dois milhões e trezentos. Já existe um movimento nacional chamado Viradão Esportivo para fazer uma virada em todo o país, mostrando que o Brasil se aproveitou pouco de um instrumento poderoso de transformação da nossa caridade, que é a atividade esportiva. Está na vocação do povo, está no código genético, está a nossa musculatura absolutamente genial, que nos dá essa criatividade no vôlei, no futebol, no basquete, na natação agora, no taekwondo. Ou seja, no Brasil, se as oportunidades forem criadas, nós vamos nos desenvolver muito. Não apenas como um país que pratica atividade física, mas que, através disso, melhora a educação, melhora a saúde, melhora o convívio social, a cidadania. Eu acho que é um custo-benefício adequado. E a Virada Esportiva tem essa função de ser uma vitrine do que é possível para uma cidade melhor. O que é oferecido aos cidadãos nesse final de semana? Na Virada Esportiva? Na Virada. Tudo. Tudo que você possa imaginar. Nós temos mais de 50 modalidades, algumas muito exóticas, desconhecidas. Modalidades que, por exemplo, tem uma modalidade chamada punho-bol. Então, uma ideia, o que é? É um vôlei com punho feito num campo de terra. O Brasil, pela 14ª vez, é campeão mundial de punho-bol. Olha! Quem conhece? Eu não conhecia, você não se conhece, os telespectadores também não conhecem. Futebol com bandeirinha, esportes radicais da juventude, esportes de aventura. A Virada Esportiva, ela tem mais de 2 mil eventos simultâneos em 24 horas. 24 horas mais ou menos, porque o ano passado foram 36. É. Porque começa sábado de manhã, acaba domingo à noite. Boa noite, me chamo Tupi, sou surfista, skatista e chefe de cozinha. Vou fazer pra vocês hoje uma receita de St. Peter, que é o peixinho, filé, muito bom, com pimentão, tomate e um azeitinho por cima. Começa aqui, pegar o pimentão, tira a cabeça dele, tira a bundinha dele, corta ele ao meio. Tem que tirar, muito importante tirar essa parte branca aqui, ó, porque isso aqui dá amargo ao peixe. A semente também dá uma limpadinha. Eu peguei o pimentão amarelo, o vermelho e o verde. Eu já cortei a cebola, cortei a cebola em rodelinha, tá vendo? Cortei ela tudo em rodela. Aqui tem mais ou menos uma cebola, uma cebola e meia. Vou dar uma regadinha no azeite aqui, de leve, só pra não grudar. Você faz umas caminhas aqui com a cebola, a cebola menos grossa. Daí você pega o peixinho, bota o salzinho de um lado, do outro, bota em cima da caminha. Pega o tomate, tira igualzinho, tira a cabeça dele, tira a bundinha, corta em quatro. E aí você pega o pimentão, aquele que a gente cortou, coloca, espalha, sem dó. Rego azeite, pimentinha calabresa, muito bom. Isso tudo ao seu gosto, o que você quiser. E aí é só fechar e levar ao forno por 20 minutos, mais ou menos, e tá pronto. Temperatura mais uns 180 a 200. Aqui, ó, o peixinho ficou dessa forma. Aí eu vou jogar um coentro por cima. E pronto. Fica esperto. Fala um pouco pra gente do Clube Escola. Olha, eu diria que você tocou agora no ponto central. Porque eu acho que tudo isso que nós estamos falando é um pouco a ideia de eventos. Tudo tem o seu papel, sua importância. Mas eu acredito que nós não conseguiremos criar uma estrutura permanente se não houver um programa de base. Então, o Brasil padece de uma educação muito inconsistente do ponto de vista da formação da cidadania. Educação no Brasil ainda é muito sala de aula, é muito as matérias clássicas, português, matemática, geografia, história e as outras no decorrer da sua carreira. Mas nós achamos que o esporte e a atividade física dentro da escola, ou acoplado à escola, pode ter um papel fundamental na formação da criança cidadã, do jovem cidadão. Porque o esporte ensina a solidariedade, ensina a compreender o fracasso, a derrota, a atuação em equipe. Você compreender o fair play, que é o respeito àquele que tem um determinado problema na atividade física. Ou seja, isso só o esporte dá. O Brasil poderia aproveitar melhor. Então, o que nós fizemos? O prefeito Kassab me pediu para conceber um programa permanente vinculado à escola. Então, a criança, ela, ou antes da escola, ou depois da escola, ela vai para um equipamento esportivo e lá, com orientação pedagógica, ela aprende a modalidade do seu gosto. Então, oferecida a ela um cardápio de modalidades. Todos, nós queremos atingir todos. Por exemplo, nós temos polo aquático, temos reggae, temos futebol, evidente, futebol feminino. Quando nós vamos introduzir o golfe, aquelas modalidades que a criança pode ver pela televisão, mas considera inacessível para ela. Por exemplo, nós temos potes náuticos na represa. Você imagina uma criança pobre ver aquelas velhinhas, os barcos à vela, windsurf, na represa. Ela acha que nunca vai ter acesso. Hoje, ela tem. Tem um clube escola náutico na nossa represa. Então, o clube escola oferece essas capacidades. Nós gostaríamos, daqui dois, três, quatro anos, que toda criança da escola pública pudesse ter uma atividade educacional, esportiva, para complementar a sua formação. O clube escola é isso. Já temos 100 em São Paulo. Queremos chegar até o final do governo em 200. Se a sociedade civil, o setor privado compreender, nós podemos chegar a 400. E aí sim, o esporte terá uma estrutura de base que nós tantos sonhamos. Muito bom, Walter. Obrigada por esclarecer nossas dúvidas. Foi um prazer conversar com você. Deu também. E a gente se encontra na semana que vem com mais um programa Oxigênio. Até lá. Submaragos bruncas. Sim, oi. Transcrição e Legendas Pedro Negri